E bom rapaz, essa aqui também é nossa O bairro vem chegando com música nova hein Eu tenho duas cadelas muito lindas e pitadas Uma tem a pitada no rabo, a outra tem a pitada na cara Doutor me leva elas, mas vê se não maldata Toma, pitada no rabo, toma, a pitada na cara Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara Elas levou a pitadas e ficou apaixonada Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara rapaz Empurra, negão Chegou o estanca, faredão Eu tenho duas cadelas muito lindas e pitadas Uma tem a pitada no rabo, a outra tem a pitada na cara Doutor me leva elas, mas vê se não maldata Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara Toma, pitada no rabo, toma, pitada na cara Toma, 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 toma Toma